Música 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 Vamos lá Virou Isso Vai Arthur Isso, outro lado agora Muito bem Música A outra Isso Muito bom Gente Vai Carol, agora Para o outro lado, lembrando O limite É a linha, tá Isso Vai A gente vai deixar aí A gente vai deixar aí Aí Estão Tá ótimo Vai Ótimo Isso, agora a gente vai colar Espera um pouquinho Espera um pouquinho Vou explicar Vamos Dobra mais uma vez Arthur Ah, a gente vai제 Boa A gente vai ter, não tem Música Sine O que é? O que é? O que é? Cale O amor é desistido na fila. Você terminando a atividade, enquanto a tia está esperando aqui os colegas terminarem. Isso. Mais para cima um pouquinho, senão ele não cola. Fica muito na ponta. Eu vou recolar, porque está colado no meu dedo. É um negocinho que eu não queria. Terminou, já separou as sílabas. Fica muito na ponta. Fica muito na ponta. Fica muito na ponta.